Aí aqui é a colherada, olha! Olha! Vim, vim! Caramba! Vai bater o que vai acontecer! Nossa! Vai ter uma ali que ele raspa a vara do meio Que legal! Olha a vara da vara! . 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